A convenção do Partido Social Cristão, o PSC, foi na residência dos familiares de Júnior Martins, no bairro Volta Redonda. O pré-candidato foi oficializado candidato a prefeito pela legenda. Até então, sem pré-candidato a vice, ficou para a última hora a definição do companheiro de chapa, que apareceu durante a convenção, o advogado Luiz Carlos Moura, do Partido da Mulher Brasileira, que até a tarde desta quarta-feira ainda se apresentava como candidato a prefeito. Ele explicou os motivos para recuar da candidatura majoritária e compor com o PSC. Eu aceitei, nós estamos formando uma dupla muito forte. Júnior Martins destacou durante a convenção que optou pela candidatura, mesmo com um histórico de participação em outros grupos políticos da cidade. Com isto, a coligação do PSC é apenas com o PMB, Partido da Mulher Brasileira. Na convenção também foram apresentados os candidatos a vereador da coligação. Eu acredito que houve uma conscientização, tanto da minha parte quanto da parte do Luiz Carlos, de que nós unidos poderíamos construir realmente um projeto mais forte, visando beneficiar a população. E é isso que nós queremos mostrar. Mostramos aqui hoje e vamos mostrar nesses próximos 60 dias.